No programa de hoje, vamos conversar com o professor Pedro de Cristo, ele é professor de políticas públicas da Universidade de Medellín, na Colômbia, e também faz parte de um grupo chamado NAVE, que trata da questão de novos acordos, novas concepções, sobre como tratar a própria natureza em convivência com o urbano. E no programa de hoje, vamos falar também, especificamente, sobre todo esse conhecimento que já existe em relação ao que a gente observa na prática hoje, que é a tragédia em Petrópolis, no Rio de Janeiro. É previsível, não é previsível, onde entra a parte da natureza e onde entra a parte do homem, do que poderia ser modificado. Tudo isso e muito mais no programa de hoje com o professor Pedro. Seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Sempre um prazer, Robson. Bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores. E vamos aqui juntos discutir quais são as soluções para essa tragédia, que infelizmente só vai aumentar em termos de frequência no Brasil e no mundo. Muito bem. Eu gostaria que nós pudéssemos falar, primeiramente, sobre extremos climáticos, que seria a parte da natureza, mas que muita gente não entende, não considera a natureza como uma infraestrutura urbana. Às vezes, se constrói sem considerar onde é que está construindo, por que é que está construindo, sem considerar todos esses detalhes. Sim, isso é o grande problema, porque as pessoas acham, tendem a ter uma visão antropocêntica, centrada no ser humano, que vem muito do começo da era industrial, que é a que deu origem a São Paulo, por exemplo, que os construtores da cidade do ministério vão passar asfalto concreto, a cidade, por cima da natureza, porque o homem domina a natureza e essa foi a lógica dominante por muito tempo. Só que não só o homem não domina a natureza, como a gente vê nas frequentes enchentes aqui em São Paulo, essa tragédia em Petrópolis, as que a gente observou no sul da Bahia e em Minas Gerais, como também, hoje, a gente tem um efeito maior desses fenômenos naturais por causa da questão das mudanças climáticas. O que são as mudanças climáticas? Basicamente, desde que a gente começou a era industrial, a gente começou a lançar muito dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa na atmosfera. E é como se a gente tivesse trancado uma redoma de vidro, que agora está cheia de fumaça preta. É claro que isso vai esquentar a temperatura. E aí, muitas vezes, a gente tem pessoas que perguntam, mas está frio agora no inverno em São Paulo, por exemplo. Isso é aquecimento global mesmo? Mas o grande problema é a amplitude da temperatura. Picos de calor mais alto, picos de frio mais baixos. E aí, o que acontece no meio termo desses aumentos descontrolados de temperatura? São os extremos climáticos, que normalmente estão relacionados à questão de água, ou muita água, ou falta d'água, como a gente tem observado. Pois é, né? E não se observa, na verdade, uma transição em períodos, inclusive, mais determinados em alguns lugares do que seria um período de primavera, um período de verão, um período de outono, um período de inverno. Às vezes, você tem no mesmo dia todas as estações. É um caso muito típico de São Paulo. E a mudança é muito brusca. Às vezes, você tem 5, 6, 10 graus que mudam no mesmo dia de temperatura para mais ou para menos. E isso gera esses tipos de efeitos que a gente observa em São Paulo, Rio de Janeiro e vários outros lugares. Sim, com certeza. Esse é um grande problema. E outro grande problema, como a gente tem observado muito fortemente aqui no Brasil, é a questão da incidência de chuvas muito intensas em pouco espaço de tempo. O que é terrível, porque gera enchentes, e também é terrível por causa da questão da dinâmica das chuvas em relação ao solo. Pois, quando a gente tem chuvas mais espaçadas e de menor volume, o solo vai absorvendo essa água e encharcando, evitando as enchentes, a degradação do terreno e tudo mais. Só que, quando a gente tem essa nova questão climática, muito tempo sem chuvas e chove tudo, por exemplo, que ia chover no mês, chove em poucas horas, não é nem mais, Robson, em um ou dois dias. O que choveu em Petrópolis era a chuva de um mês, que choveu em três horas. Então, você tem o pior dos cenários, porque você tem a tromba d'água nos 20, desenhados historicamente pela gravidade e a própria água. E tem também a questão do solo estar compacto e arenoso, recebe uma pancada muito forte de água, de pressão, de peso mesmo, e o solo cede. Você tem a erosão, como nas terríveis imagens que vimos em Petrópolis. Agora, muito se fala também, quando a gente pensa nesse caso de Petrópolis, Pedro, na seguinte situação. Ah, mas isso é questão de ação da natureza, o homem não teria como prever, não tem nada a ver com as construções aonde elas estão localizadas, não tem nada a ver com o poder público, que ninguém poderia ter feito nada, ninguém dá para prever esse tipo de tragédia. O que é que nós poderíamos afirmar hoje diante do conhecimento que já existe na humanidade, do conhecimento que já existe nas universidades e tem sido tão propagado, mas parece que muita gente não ouve? Essa sua pergunta é muito importante, porque todos esses eventos climáticos, eles são previsíveis quanto a como se antecipar a sua destruição. Realmente, a gente não tem ainda como prever com um ano de antecedência que vai ter uma chuva intensa e desce no dia e horário específico. Hoje, a questão de previsão climática já melhorou muito, você consegue prever um dia antes, 24 horas, o que ajuda muito na questão de emergência. Mas, em relação a antecipação e resiliência, que como se a gente tivesse construído a infraestrutura integrada com a natureza para resistir a isso, já poderia ter sido feito, já existe esse conhecimento. Existe uma especialidade chamada desenho urbano e de território-paisagem, que é muito disseminada, principalmente na Holanda, pelo excesso de água, e em Singapura, pela falta, e aqui na América Latina, mais fortemente, no Chile, na Colômbia, na MDG, e que aqui no Brasil ainda era um pouco desenvolvida, inclusive nas universidades, já tem alguns cursos, começando, mas o grande problema, fora essa questão de falta de profissionais específicos dessa área, é que ainda existe um disputa entre certos segmentos. O pessoal de engenharia fala, não, a gente que resolve isso. O pessoal de arquitetura, não, somos nós. O pessoal de preservação diz, não, essa bola é com a gente, quando, na verdade, é um esforço interdisciplinar. Entretanto, seria injusto dizer que esse é o maior problema, que a gente não tem esses profissionais, porque são muito talentosos, competentes, e com intercâmbio, com outros, podem aprender rapidamente. O grande problema é o descaso das autoridades públicas. Como você viu em Petrópolis, por exemplo, nem 40% do orçamento que existia para a preparação a desastres naturais foi utilizado. E como a gente sabe, como na última enchente que teve lá, uns 10 anos atrás, muito da verba de emergência foi desviada. Então, a gente precisa da população mais em cima dos governos, e também dos mecanismos de controle, como tribunais de conta do Estado, tribunais de conta da União. E o que a gente propõe, Robson, inclusive no NAVE, é a criação de um fundo nacional de resiliência e sustentabilidade para apoiar os municípios e estados, nos modos do que a gente tem o Fundeb na educação, o Fundo Nacional de Saúde, entre outros. Porque, infelizmente, esse problema só vai continuar aumentando em frequência e intensidade. E um fato muito importante que merece a gente destacar para os ouvintes, telespectadores, internautas, é que tem a questão da própria natureza, mas a forma como o homem vai construindo a sua forma de sobrevivência na natureza sem considerar o lado urbano, sem considerar o como fazer isso e aonde. Como você falou, também há a situação onde você consegue prever um pouco mais, mas também me parece que algumas pessoas têm chamado atualmente de síndrome do céu azul. Ah, passou a chuva, mesmo com a tragédia que aconteceu, mas passou a chuva, o céu está azul, não está chovendo. Então, deixa para lá. Você acaba esquecendo de medidas que você precisa tomar para prevenir esse tipo de tragédia. Como, infelizmente, pelo histórico que a gente tem, parece que, infelizmente, a gente pode afirmar que quando o choro de muitas famílias passarem, quando todo esse problema passar, parece que, na hora que o céu azul aparecer, vão esquecer novamente, não só de Petrópolis, mas de vários outros lugares, como Minas Gerais e tantos outros onde tem acontecido isso. É um grande problema, porque eu diria que quem tem assim muito céu azul são as autoridades responsáveis, porque as famílias que sofrem todo impacto, tem marcas que algumas ficam para sempre. Uma coisa que eu queria ressaltar também é a indignidade da que o povo de Petrópolis está sendo subjugado pela falta de envio de contingente pelo governo estadual do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro fazendo um péssimo trabalho. Você vê imagens das próprias famílias cavando, procurando seus entes queridos. O maior risco possível. Existe a possibilidade de uma grande pedra cair. A defesa civil já devia ter subido lá e feito um análise técnico para ver se teria que imploder a pedra. E você vê o completo descaso em relação às pessoas. E acho que você traz um ponto que é fundamental para as pessoas entenderem, que as pessoas perguntam como é que a gente e a população foi morar em uma área que tem tantas enchentes. Até o presidente Bolsonaro fala terrível disso. Ah, faltou visão do futuro. Isso é meio que uma loucura, porque, na verdade, qualquer cidade que se desenvolve, ela precisa de água perto dela para crescer. Então, historicamente, Petrópolis, Rio, São Paulo... Isso quando você pensa na história da humanidade. As civilizações são alocadas em lugares onde tem. Você vai para o Egito, por exemplo, milenar. Está do lado do rio Nilo. Então, na história da humanidade, é isso que é presente. Exatamente. E o que acontece é que, com a mudança climática que a gente está tendo agora e a mudança dos padrões de chuva, áreas que, historicamente, foram criadas por rios, como é Petrópolis, que é um vale, mas eram secas por centenas de anos, toda a nossa experiência humana lá. Com essa maior incidência de chuvas, o caminho das águas, na verdade, é onde foram construídas as casas. E não só as casas de favela, mas as casas ricas, o centro histórico de Petrópolis, entre outros estabelecimentos lá. E o que acontece agora é que é meio que a natureza, essa água recobrando o seu espaço construído. Então, esse problema de Petrópolis é um problema que existe em São Paulo, é um problema que existe no sul da Bahia, que existe não só no Brasil, mas na cidade de todo mundo, como a gente viu na Alemanha, República Tcheca, ano passado, por exemplo. E a gente tem que realmente se preparar, não só com a transição climática, mas com o fortalecimento da resiliência urbana e infraestrutural. E o ponto mais importante nisso, Robson e caros amigos, é justamente você trabalhar a natureza como parte da infraestrutura urbana. Não só aquela lógica de preservação, mas como a gente pode fazer intervenções físicas, construídas, que fortaleçam sistemas naturais, principalmente no que concerne a drenagem, que é o grande problema para esses estragos todos aí. Como você destacou também, que merece a gente reforçar. Às vezes a gente observa em algumas matérias, algumas reportagens, alguma pessoa meio que desavisada dessa informação, e às vezes na narração do problema é assim. E após as chuvas, o rio invadiu as casas, mas o rio invadiu as casas ou as casas invadiram o curso natural do rio, que é onde todo mundo já sabia que era aquela localidade. Mas nós sabemos também que há o lado social. Muitas vezes pessoas são empurradas para determinados lugares, a terem que construir algumas formas de habitação que são completamente terríveis do ponto de vista de onde está sendo construído e da forma como está sendo construído, condições subhumanas, mas muitas vezes a pessoa não tem outro meio, não tem para onde ir, não tem o que fazer, porque faltou política pública. E aí, mais uma vez, a gente reforça. Como é importante que na hora que você vai votar, que você vai escolher um representante, seja para vereador, para deputado, para presidente da República, para governador ou para prefeito, não adianta votar com raiva, não adianta votar na loucura. Cada vez mais, na gestão pública, a gente precisa de pessoas experientes, pessoas que entendam o que aqui estão fazendo e não sejam pessoas com discurso fácil, porque na hora de situações como essa, a gente vê a necessidade de gestor experiente que tem a visão, que saiba articular as pessoas certas para resolver esses tipos de problemas. Sim, com certeza. Infelizmente, a vida pública tem muitos aspectos similares à vida privada. Aquela coisa, se é criança, escuta sua mãe dizer, não faça isso, meu filho, você vai se dar mal. Mas você só aprende quando você se dá mal sozinho. E muito se fala nessa questão da transição climática que não vai ser a sustentabilidade que vai realizar a verdadeira mudança. Infelizmente, vai ser a necessidade por criar resiliência para resistir a esses extremos climáticos. E aí, o que a gente espera é que juntos, jornalistas, especialistas, ativistas, artistas, conseguimos conscientizar o máximo de pessoas para entender que isso é uma questão urgente e que tem que ser cobrado aos governantes, porque senão, desde o custo da tragédia humana, que é o maior, até o custo financeiro, vão ser exorbitantes. Você tem uma ideia, Robson? O custo da obra de resiliência, de drenagem, para evitar essa tragédia lá em Petrópolis, andaria em torno de uns 200, 250 milhões. Só nessa primeira tragédia, o custo previsto de reconstrução é no mínimo de 500 milhões. Aí você bota em 10 anos, vamos dizer, agora... Prevenir custa, nesse caso, a prevenção não teria custado a metade do dinheiro que se vai gastar depois da tragédia. Detalhe, existia dinheiro e não foi gasto. E parte também acabou sendo desviada. Esse é um grande problema. Nem 40% da verba para a preparação para eventos extremos e problemas de erosão lá no território foram gastos pela prefeitura. Isso é um grandíssimo problema. Eu acredito que tem que ser feito um programa federal, como falei, um fundo federal para isso, mas também um sistema de acompanhamento das obras, como um PAC do meio ambiente. Porque se você teve esse custo só agora, de 500 milhões, imagina que em 10 anos, no mínimo, você vai ter 3 a 4 eventos desses. Então, vai ser um custo de 1,5 bilhão a 2 bilhões. E você, com obra de 250 milhões, você evita tudo isso. Então, é aquela hora. É melhor gastar agora do que pagar a conta depois. Tanto de vidas humanas como financeiras. E, infelizmente, o Brasil vai ser uma das áreas mais atingidas por isso por causa da grande constenção de umidade que temos aqui no nosso território. Sem dúvida, né? E uma outra coisa que eu lhe pergunto, eu peço, na verdade, que você fale um pouquinho mais sobre tecnologias de antecipação para tentar prevenir esses tipos de tragédia. Então, isso é uma coisa muito importante. A gente, em 2014, 2015, com a equipe de profissionais de Harvard, lá no Morro do Vidigal, a gente construiu o primeiro modelo 4D do Brasil e do mundo de previsão de desastres naturais por chuva. O que a gente fez? Em termos simples, a gente fez uma maquete digital, uma das maquetes de papelão que se faz de arquitetura, só que a gente fez ela digitalmente. E aí, a gente fez o plugin, juntou outro programa de rodagem de níveis de chuva. Então, a gente, depois de ter feito a maquete, todo o espaço natural é construído, a gente pegou e fez, se tiver 14 milímetros por 3 horas aqui no Vidigal, como é que a água vai se comportar? Se tiver 30 milímetros em 5 horas, se tiver 10 milímetros em 3 horas. E a gente viu vários cenários de ponto por onde a água iria e quais seriam as áreas que ocorreriam essa erosão. E, surpreendentemente, a gente sabia que estava no nível de precisão alto, mas, eu não sei se você lembra, Robson, e tais espectadores, que em 2019, 2020, houve uma erosão no Vidigal que fechou a Avenida Niemeyer por um ano, que é a principal fonte de passagem para moradores dali de São Conrado e da Rocinha, fora do túnel do Zulénia. E a gente acertou essa erosão em 95%. Então, essa tecnologia hoje já está sendo desenvolvida por outras pessoas, outros centros de pesquisa também, e ela já está pronta para ser utilizada. Então, se você perguntasse, Pedro, o que você e sua equipe iriam fazer lá em Petrópolis? A primeira coisa que a gente ia fazer, além do trabalho de emergência, de contenção, ia ser fazer essa modelagem lá do território de Petrópolis, dos diferentes cenários de chuva, e aí, vendo nos caminhos, nos vínculos construídos pela água e a gravidade de maior estresse, a gente fazer obras de contenção, de reforço do território e distribuição de drenagem, porque o problema é que a água vem toda no caminho. Então, se você distribui essa água com três caminhos e em ângulos horizontais, você evita esse desastre que aconteceu, que é toda essa movimentação do solo trazendo a água. E hoje, quase imagem de satélite com georreferenciamento, com tantas tecnologias disponíveis, junto a todas essas outras tecnologias como você falou, acaba ajudando realmente a você fazer esse desenho e prever. Se chover, determinada capacidade de água, por onde essa água vai correr? Então, o que a gente pode fazer? Ou seja, é possível se antecipar a esse tipo de coisa? Agora não pode ficar parado. Com certeza. E uma coisa que a gente, inclusive, está propondo, em grupos ligados ao Fórum da Geração Ecológica, o senador Jacques Wagner está liderando lá no Senado, entre outros, é que a gente cria uma força-tarefa nacional de mapeamento das áreas de maior risco de erosão por causa de chuvas, como, por exemplo, Petrópolis, Sudabaía, relacionados a outros problemas de território, como a questão de mineração. Existe uma estimativa de que em torno de 100 a 150 barragens estão no risco muito alto de erosão, como a gente viu em Brumadinha e Mariana. Pois é, e já há lições que aconteceram com tragédias assim, com cenas cinematográficas terríveis do ponto de vista humanitário e da natureza, mas do que afetou a natureza, aliás, porque isso não é natural, mas a gente, inclusive empresas privadas, se fosse visto público, o que essas pessoas estariam dizendo hoje? Mas foi no privado, foi privatizado, abafa-se. Mas, infelizmente, a gente tem essa situação com risco disso acontecer. Mais uma vez, estamos aqui falando no programa de televisão e cadê a postura, a posição, as ações das autoridades. Exatamente. E a grande preocupação é essa, porque, infelizmente, a frequência desses eventos só vai aumentar, a força deles só vai aumentar e quem vai mais sofrer são os mais pobres. Essa história de que a mudança climática vai acabar com a humanidade ou com o planeta não é verdade. O planeta vai se recuperar, agora, há o que vai acontecer com a humanidade, uma pequena minoria de ricos e privilegiados vai sobreviver em terrenos menos atingidos pelo impacto climático e quem vai morrer é 90% da população e prioritariamente os mais pobres. Então, isso a gente vai ver entre as nações e vai ver também dentro das nações, inclusive dentro das cidades. Então, a luta pela questão ambiental, Robson, é, intrinsecamente, uma luta por justiça social e econômica também, porque a gente não somos os culpados, nós não somos os culpados principais, somos os países ricos, mas 98% dos desastres dos extremos climáticos são no que a gente chama mundo majoritário, América Latina, África e Ásia. Então, assim, não adianta esperar por esse dinheiro internacional prometido que os países ricos não vão dar, a gente tem que resolver esse problema a gente mesmo e começa isso por um apoio maior às cidades. Sem dúvida. Pedro, e eu gostaria que você falasse também um pouquinho sobre como é possível considerar a natureza como uma infraestrutura urbana. Eu queria que você falasse um pouquinho como professor também que você é de políticas públicas na Colômbia, na Universidade de Medellín. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse tema. Então, isso é a coisa mais interessante desse nosso trabalho, talvez. Porque, na verdade, pessoal, vocês pensam assim, toda a natureza, o mangue, a mata atlântica, toda a vegetação, todos os biomas, na verdade, são a melhor infraestrutura que existe no planeta Terra. Até hoje, melhor que qualquer uma feita por nós humanos. E qual o jeito certo de você lidar com isso? É você desenvolver a estrutura física construída integradamente essa infraestrutura natural. Então, por exemplo, esses caminhos de drenagem que ocorrem lá em Petrópolis, por incrível que pareça, são estratégias do terreno, da natureza, inventadas pela natureza, para distribuir essa água e a montanha não rachar no meio. Entendeu? Então, o que a gente faz? Ajuda na distribuição dessa drenagem. Outra questão, os rios. Os rios é um absurdo histórico que foi feito no Brasil, nos lugares do mundo, de assorear com asfalto e concreto as beiras dos rios. Por quê? As beiras dos rios não só tem um terreno que ele é poroso e ele incha com água breve às enchentes, em vez de ir para cima vai para baixo a água, e com a vegetação nativa, que na sua maioria essas plantas de beira de rio, elas incham as raízes delas para justamente absorver essa água e controlar o aumento do nível da água. Então, quando a gente for construir, por exemplo, fazer um projeto de revitalização de petrógros, por exemplo, todas as áreas de beira de rio lá, que tem dois rios principais que cruzam a cidade, elas têm que ter as suas encostas reformuladas para ter vegetação nativa, para ter solo poroso, para ter canais de drenagem de distribuição, não com um piscinão só gigante concentrando tudo, mas pequenas piscinas com filtros naturais de carvão e seixo, por exemplo, e com plantas distribuídas por toda a cidade. Então, é a gente começar a fazer uma biomimétrica, que é copiar como funciona o sistema natural, mas também, quando a gente construir espaço urbano, a gente construir integrando esse sistema natural e chave. E, mais uma vez, eu repito, a questão chave de desenho urbano e desenho território e paisagem para resiliência é a água. é como a gente lida com a água e vai chegar a um ponto que, por exemplo, seria um cenário de sucesso lá em Petrópolis. Como você já foi em Veneza, Robson, e Amsterdã, quando tem grandes enchentes lá, eles já estão acostumados a lidar com a água. Então, as pessoas têm um sapato lá chamado galocha, que é de madeira, que vai até a canela, uma bota, as pessoas convivem com a água, só que a água está controlada. Aumenta o nível no máximo de 14 centímetros, não tem uma tromba d'água destruindo as casas e matando as pessoas como a gente viu. Agora, cidades que não estão preparadas aqui no Brasil, os lugares do mundo, é que essas tragédias acontecem. Então, a frase que fica é nós vamos ter que aprender a lidar com a água. E a natureza, a gente só vai conseguir sobreviver atuando em conjunto com ela. Essa é a grande questão, porque a primeira camada de qualquer infraestrutura é a natural, a segunda é a construída, e essa aqui é menos forte do que essa, a gente tem que integrar as duas. E um detalhe, que acho que vale a pena também você compartilhar com o nosso telespectador internauta, é que durante muito tempo a gente ouviu falar nessa história, não, é preciso preservar o meio ambiente, preservar o meio ambiente. Mas muito falam em preservar, mas sem considerar a necessidade da intervenção também, para que o homem possa, tenha condições de conseguir conviver com essas situações da natureza. Isso é uma grande mudança do paradigma, talvez a principal agora no século XXI, no meio do desenho urbano, território e paisagem, e isso é a grande transformação, porque antigamente falava-se que o jeito mais certo de você cuidar da natureza era vamos só preservar esse quadro natural que está aí, nessa montanha deixa só vegetação nativa e vamos cuidar disso, vamos tirar algumas casas aqui e vai segurar. Só que isso podia até funcionar em relação aos padrões antigos climáticos, de eventos que existiam naquela época, não os atuais. Hoje a gente já sabe que, por exemplo, vai ter uma grande chuva ou uma tomba d'água numa cidade. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma intervenção física que ajude não só na contenção do terreno, junto com o sistema natural, mas que atue como um sistema complementar de drenagem do sistema natural dos rincos da montanha. Então, esse é um dos grandes exemplos de como a intervenção física, o desenho urbano e território e paisagem funciona, não só preservando, mas fortificando sistemas naturais. A palavra-chave é a gente não tem como vencer a natureza, a gente tem que se unir a ela, entendeu? Desde a construção até a nossa produção energética, entre outras coisas. Sem dúvida. Pedro, e chegando próximo de finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você, com base em tudo que nós conversamos no programa de hoje, você, como coordenador do NAVE, que trata também dessa questão do acordo verde, com essa visão mais ampla de conviver com a própria natureza, também como professor da Universidade de Medellín, na Colômbia, eu gostaria que você compartilhasse com o nosso telespectador uma reflexão sobre tudo isso, com o que a gente conversou, pensando também nessa situação do que foi a tragédia anunciada no caso de Petrópolis. É, Robson, estamos vivendo o maior desafio geracional da nossa história, que são as mudanças climáticas, e o grande problema em relação a elas é que elas não respeitam as leis estatais, as leis soberanistas do país, mas sim as leis da biologia e da física. Um problema que é gerado lá nos Estados Unidos, no Canadá, com a emissão de muito gás carbônico na atmosfera, porque usa-se muito o carro e combustível fóssil, a gente sofre no Brasil e em outros lugares. Então, a gente tem que fazer um trabalho de colaboração internacional, mas, além disso, a gente tem que ter um trabalho de adaptação e diminuição de danos, que é justamente com esse trabalho de resiliência. A grande reflexão que fica é que o prazo para a gente discutir isso já acabou, agora é uma urgência de ação, infelizmente, eventos como de Petrópolis, do sul da Bahia, de Minas Gerais, vão se tornar rotineiros, com provavelmente mais de uma vez ao ano, e a gente, o grande desafio, na verdade, junto com a questão ambiental, é de justiça social, porque as pessoas mais pobres vão ser as mais prejudicadas. Então, agora, chega um momento que nossas lideranças públicas têm que se articular, têm que se unir, têm que se criar conselhos cidadãos de acompanhamento dessas intervenções necessárias, e também um sistema de colaboração mais forte entre os três níveis de governo municipal, estadual e federal, porque, com a questão do Pacto Federativo atual, nossos municípios, infelizmente, não têm recursos suficientes para lidar com o tamanho de problema e nem a capacidade técnica para fazer o tal. Então, a gente precisa de um grande redesenho do nosso Estado para conseguir responder essas questões, como a gente viu na pandemia, se não fossem os governos municipais e estaduais, o dano teria sido maior por causa da incompetência do governo federal, isso também vai ser dado da mesma forma com a questão climática. E por mais que a gente fique chocado com o fato de que esses governantes não usaram o capital inteiro para a preparação para esses eventos, ainda são necessários mais recursos e necessário também mais expertise junto deles para fazer as mudanças necessárias. Muito bem, muito obrigado, professor Pedro de Cristo, pela sua participação no Espaço Cidadão e seja sempre bem-vindo. Um grande abraço, Robson, muito obrigado a você e todos os telespectadores. vários objetos e todos os temas